E olha só que notícia legal, mais um gênero musical paraense foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial. E dessa vez foi o siriá. Gênero musical que o multi-instrumentista mestre Cupijó ousou em transformar o gênero popular. Depois do brega, do carimbó e da guitarrada, o siriá também foi reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Pará. O governador Helder Barbalho sancionou a lei que reconhece a relevância do gênero que atravessa gerações na história cultural do Estado. O músico JP vem estudando e produzindo conteúdos desde 2018 sobre o siriá e o mestre Cupijó. É importante dizer que o siriá, ele nasceu sim no samba de cacete, mas o mestre Cupijó foi quem trouxe a tona, que mostrou-se uma nova roupagem para o siriá, tem uma nova instrumentação tocada com os metais, como o mestre Cupijó tocava saxofone. Originário de cametá, o gênero musical quase foi extinto. Porém, o multi-instrumentista Joaquim Maria Dias de Castro, mais conhecido como o mestre Cupijó, ousou em transformar o gênero popular do interior do Estado em sucessos musicais, com as inserções de elementos inovadores. Sua adaptação fez sucesso na década de 1970 e chegou a ser regravado por artistas como o Fafá de Belém e por Roberto Carlos, conquistando sucesso em nível nacional. Após as pesquisas, para homenagear a obra do mestre, foi criado o Baile do Mestre Cupijó. É uma grande festa que todo mundo precisa ver, com o Dono Anete, com a participação, tocando Caboclinha do Ingapó, uma música icônica, Felipe Cordeiro, DJ Valbis Quest, já fazendo uma mistura e o quanto que a gente pode fazer com a música do mestre. Isso viabiliza ferramentas públicas, viabiliza a máquina pública, para que cada vez mais o siriá seja difundido, seja conhecido, e que chegue a mais pessoas e que chegue também esse outro traço da cultura paraense, da parte cametaense, que é um traço muito rico, que pouca gente conhece para cá. O conjunto carrega a responsabilidade de perpetuar, por meio da trajetória do mestre, um pouco da história da música produzida no Pará. Além de músico e compositor, Cupijó foi vereador e advogado. Morreu na capital paraense em 2012. Morreu na capital paraense em 2012.